E a gente começa dando sequência ao nosso TN, falando da execução de um feirante que aconteceu lá em Vila Velha. Ele estava dentro do caminhão com a namorada, quando o atirador chegou e meteu bala pra cima dele. O tiro, olha, foi tiro pra tudo quanto é lado, tá? Sacode a reportagem da minha amiga Manuela Machado. Rodou! O feirante Arnildo Friedrich, de 36 anos, foi executado dentro do caminhão dele. A vítima estava com a namorada, também feirante, de 41 anos. Nunca fez mal pra ninguém, nunca lhe tratou de ninguém ali na feira. A pessoa sempre trabalhadeira, sempre lutou pra ter as coisas. Perder a vida de uma forma tão violenta, você nem sabe o motivo, ninguém nem imagina. Não, eu não tenho nem noção. O caminhão estava estacionado em frente a uma igreja, na rua, onde a namorada de Arnildo mora, no bairro Ataíde, em Vila Velha. O vidro da porta do motorista ficou destruído. Marcas dos tiros também ficaram na lataria do caminhão. Arnildo tinha acabado de entrar aqui no caminhão com a namorada. Quando o criminoso passou, ele vestia uma jaqueta e, sem falar nada, efetuou o primeiro tiro, que atingiu o braço da vítima. O feirante, então, mesmo ferido, desceu do caminhão. A namorada, que estava aqui no carona, abriu a porta, conseguiu fugir. Ela se escondeu aqui na rua mesmo. E ainda, de acordo com testemunhas, o feirante, ferido no braço, caiu aqui, ao lado do caminhão. E ele ainda foi atingido, depois de caído, por mais seis tiros. Esse morador conhecia a vítima. Ele acordou com o barulho dos tiros e viu o feirante caído na rua. Sim, eu ouvi todos os disparos. Ele estava ali na minha casa, mas tenho sono leve, né? Quando eu ouvi já o primeiro disparo, eu pulei da cama, saí correndo. Aí vim abrir o portão e já me deparei de longe, vendo o corpo da paz no chão. O crime aconteceu por volta das duas e meia da madrugada deste sábado. Arnildo morava em Santa Maria de Getibá. Plantava morangos. E há cerca de quatro anos, vendia fruta na feira de Aribiri. O local onde colocava a barraca estava vazio. O feirante era conhecido como o rei do morango. O colega e vizinho de feira, seu Luiz, ficou surpreso com a triste notícia. Fica triste que o colega da gente aqui de serviço, né? A gente vê todo domingo trabalhando e a gente fica triste, né? O irmão de Arnildo esteve no bairro Taíde, mas abalado, não quis gravar a entrevista. Disse que o irmão deixa dois filhos, um de 15 anos e outro de dois meses de idade. Fruto do relacionamento com a ex-esposa. Disse ainda que ele estava com a atual namorada há oito meses e vivia um bem. A motivação do crime ainda é um mistério. E a polícia civil investiga o caso. Eu chamo a atenção de todo o estado do Espírito Santo e principalmente aqui da Grande Vitória e lá de Vila Velha, porque o mistério ainda ronda a morte e o assassinato desse feirante. Coloca as imagens pra mim lá do caminhão e do local onde aconteceu esse caso, porque a população precisa agora, né? Precisa agora ajudar a polícia por meio do 181. Cadê a imagem do caminhão, hein? A imagem do caminhão aqui. Isso aí é outra história. Vamos ver a imagem do caminhão, né? Do caso onde aconteceu, né? Isso, essa imagem aí. Porque é muito importante que você de casa denuncie pra polícia. Veja que esse rapaz, ele estava ali dentro do caminhão, né? Estava ali junto com a namorada dele. De repente a rapaziada chegou na maior doideira e ó, meteu bala pra cima dele. O bambu gemeu. É 181 na cabeça pra você denunciar pra polícia, hein? E aí